Se alguém duvidar de ti Dizendo que não amas E pelos erros teus Julgar o teu viver Não desanimes não Deus vê teu coração A menor intenção de ser melhor Já é amor Desde um sorriso a um olhar Sim, é amor Se a imagem e semelhança do amor Foste criado Então dos teus atos O mais sincero e natural É o teu amar Eu pergunto se existe Alguém aqui é Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é teu lugar Jesus disse Ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vá e não tornes a pecar Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Eu nasci pra amar Eu pergunto se existe Alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é teu lugar Jesus disse Jesus disse Ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vá e não tornes a pecar Todo ouro do mundo Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Deus me ama Deus me ama Sou capaz de amar Deus me ama Deus me ama Deus me ama Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar